Então vamos para o nosso primeiro passo, né, que é cobrir o bojo aqui, está o lado direito, né, para baixo. E eu vou virar o bojo do lado avesso aqui e a gente vai costurar aqui. Aqui pode deixar sobrando uma beiradinha para cima. E aqui você organiza. Então costurado aqui esse lado de cima, né, eu virei o bojo. E agora eu vou jogar o tecido para cá, né, ficando assim, eu vou dar uma organizada boa aqui. E aqui é a partezinha onde vai ter uma sobra para poder fazer uma preguinha. Então aqui eu vou organizar e vou começar passando primeiro desse lado. Organizei aqui. Não pode esticar muito. Eu vou tirar essa beiradinha, que pode ser que ela vai me atrapalhar. Agora, a beiradinha do tecido, né, não estou cortando o bojo não, só do tecido mesmo. Então organizei aqui. Vou passar a costura aqui desse lado. Às vezes eu passo, uma vez aqui não pega. Se não pegar eu passo novamente. Melhor do que exagerar e cortar o bojo demais. Então costurei esse lado. Vou organizar aqui para não ficar muito esticado. Nem muito esticado e nem sobrando tecido aqui nessa beiradinha. Então o certo é eu começar a costurada aqui, que é para jogar o tecido aqui para frente. Aí o que eu vou fazer? Na hora que chegar aqui na direção desse biquinho, aqui nesse rumo, eu vou parar e vou virar o bojo. Então eu estou puxando o meu tecido para a minha frente agora. Diferente de quando eu quero que o bojo fique lisinho. Vou jogar o tecido para cá. Então chegando aqui, né, nessa parte, eu vou tirar. Então para, porque eu quero essa sobra para eu poder fazer a preguinha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o mesmo com o outro bojo primeiro para depois fazer a preguinha. Então agora, né, está aqui o lado direito também, aqui para dentro. Vou fazer o mesmo que eu fiz e virei. Só que agora fica difícil, né, se eu posso costurar desse lado, começando do bico, só que eu vou colocar o tecido para cima. Ou eu posso começar desse lado aqui para poder fazer igual eu fiz com o outro, com o bojo para cima. Mas daí agora eu tenho que ter o cuidado com essa orelhinha aqui. Então eu posso fazer o mesmo, só que agora ficando com esse lado para cá. E aqui se eu costurar do jeito que está aqui, eu vou cortar aqui no meio. Então eu preciso cuidar aqui. Deixa eu ver essa outra pinça. Cuidar de puxar aqui para fora para não cortar. Então eu venho contornando. Aqui deu certo, né? Deixa eu ver aqui, não ficou sem pegar uma pontinha aqui. Agora que já está costurada, agora fica fácil. Agora eu consigo colocar ele aqui para poder costurar essa beiradinha aqui que não pegou. E eu vou até o final para não ficar diviso aqui, sem cortar. Então, agora a gente vai virar o bojo, né? Virar o forro. Do mesmo jeito que eu fiz com o outro. Aqui eu vou passar essa costura aqui. Deixa eu ver essa beiradinha aqui também. Para eu saber até onde está a ponta do bojo. E eu vou passar ela desse lado aqui. Se você não conseguir, pode passar desse. Vou passar desse lado. Porque aqui eu consigo encaixar a pontinha do bojo lá. Se ficar uma ponta sem pegar o passo novamente. Eu estou tendo aqui no... Olha aqui, aqui você consegue marcar. Eu até marquei. Aqui. Pegou bem na beiradinha. Vamos lá novamente. Então, agora... Vou fazer o mesmo que eu fiz no outro. E eu vou passar desse lado também. Organizei aqui. Vou passar desse lado. Aqui eu consigo ver onde que está. Consigo sentir aqui e perceber por baixo do tecido. Jogando para cá. Aqui não pegou. Novamente. Então, aqui... Estão aqui...